Alexander mandou Dezão. Serjão e Roberto, eu queria a opinião de vocês sobre o filme Interestelar, em que o personagem principal entra em um buraco negro e envia uma mensagem. Mas eu não entendo como ele sai do buraco negro. Ele sai com aqueles eles, né? Os denos que eles falam. No livro do Kip Thorne, ele descreve que seriam seres de quinta dimensão, que levariam ele de volta para a Terra. Então, assim, é uma coisa mais criatividade. É, essa parte aí do filme, você tem que pensar o seguinte, né? É aquela pergunta, né? O que tem no buraco negro, né? Lá dentro? Tem a singularidade. E o que é? Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser até a biblioteca lá, né? Onde ele empurra os livros e tudo mais, né? Já dando spoiler aí do filme para quem não viu, assista, que é um filmaço. Mas tem essa parte aí que, quando ele entra ali, ele está no tal do hiperespaço, né? E aí ele consegue fazer toda essa comunicação e tudo. E o eles aí que tira ele de lá de dentro. É isso mesmo. Que colocou o buraco de minhoca. Que colocou o buraco de minhoca e tudo. É isso aí. Estão pertinho, né? É porque é filme, né, galera? Então tem que ter um gancho com o filme, né? Ali em Saturno. É. Só dá uma voltinha ali em Saturno. Ali do lado. E ninguém tinha visto antes. Tchau.